Bom dia, pessoal! Entre uma pintura e outra eu vou fazendo aqui a reciclagem. Esse pote de cimento aqui eu fiz ontem, é com caixa de leite. Tá vendo a caixinha? Ela se encaixa aqui, eu deixo o cimento secar, depois eu tiro e agora eu vou fazer uma arte com esta caixinha de leite. E vou mostrar pra vocês como a gente pode reaproveitar utilizando aí a reciclagem. Se ligue no meu canal, eu vou estar mostrando como fazer esse tipo de vaso e outros também, saboneteira, pra banheiro, é super fácil. Vocês podem fazer aí na sua casa. Esse eu fiz com cimento, mas também pode ser usado aquele cimento branco, a gente fala cimento cola, tá bom? Então, se liga no meu canal, eu vou mostrar aí as ideias de como reciclar tudo, essa caixinha de leite, cimento, passo a passo. Olá a todos! Então, olha eu aqui de volta, eu já tinha completado, eu tava encapando a caixinha de leite pra colocar aqui as talheres. Essa tampinha eu fiz com papelão, eu iria cobrir, ela iria fazer uma tampinha, daí eu fiz uma tampinha com a chave do meu carro, que tinha quebrado. Aproveitei e reutilizei aqui. Essa plantinha aqui não iria estar aqui, porque na realidade eu iria fazer outra tampinha pra gente colocar algumas coisas ali escondidinha, né? E, infelizmente, a minha cola quente, ela quebrou. Eu não... Ai, ela quebrou, esse broqueirinho. Então, não deu pra me completar o projeto, mas pra vocês terem uma ideia do que a gente pode fazer aí com reciclagem de caixinha de leite, né? O cimento, você pode fazer vaso. Aqui ainda vou decorar, vou colocar uma plaquinha, vou fazer também depois pra gente colocar o sal, pimenta, óleo de oliva, tudo, fica tudo organizadinho. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E tá aqui a arte de uma artista que tá na pandemia aí sem fazer muita coisa, então a gente aproveita fazer um pouco de reciclagem. E tá aqui a arte de uma artista que tá na pandemia.